E aí galera, beleza? Aqui quem falou canônico. Hoje eu tô trazendo pra vocês o jogo do War Twitch, então, muito obrigado pela publisher que me enviou a chave do jogo. E vamos lá então. E já sabe, dedo no like, se inscreve pra não perder nada. Olha essa música à la Queen, né? É só bora, galerinha. Era uma música lá, a Queen mesmo. O jogo tá em português. Vamos lá, deixa eu já aproveitar aqui. Já começa como? Tudo destruído. Aí. Nossa. A musiquinha. Vamos aumentar um pouquinho. Eita, matou o Ganso. Eita, matou o Ganso. Eita, matou o Ganso. Amém. 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 21 musical, né? Trem num. bom então vamos lá galera agora começa mova-se e oi 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 como assim não entendi Ah tá, você passa, ela trava Depois você aperta pra disparar Não precisa segurar o botão Decolar, fase 1 Mar Maravilha Maravilha Ah, tomei de graça Caramba, que música é relaxante Oxi Do nada é um peixão Só vai Maravilha Maravilha Já se foi Salvação do mar Conclui a fase 1 Informações destruídas Faltam alguns Védito por ser ileso Fase 2 Fase 2 Maravilha 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 Caramba, um joguinho muito bom pra ficar de boa Maravilha Maravilha Or Maravilha 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 Ué 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 Tô mirando e disparando, olha o tanto Ah, um já foi Tavação do deserto Ah, dessa vez eu não tô mergando, hein Tanquear Depressão Ah, não é nada Ah, não é nada Ah, um fugiu Tem que esperar abrir Tá bem de boa Ah, ele acertou? Ó O cara é muito clean, né? As músicas do jogo tá muito bom, velho Ah O cara ficou muito boa a música Ah 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?